E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê, mano? Hoje eu tenho uma notícia muito boa aqui pra dar pra vocês, né? Por isso que eu tô tão de boa assim, eu tenho uma notícia ótima pra dar pra vocês aqui. Ótima notícia, moleque. E nada melhor, né, do que fazer esse vídeo dando uma acelerada aqui, ó, na XJ, na Braba. Dando aquela acelerada aqui, ó, na Braba, tá ligado? Pra começar o dia daquele jeito, né? Começar o dia daquele jeito, porque o negócio que aconteceu é o seguinte, rapaziada. Eu consegui falar com a Morena, mano. Humilde depois de muito tempo, tá ligado? Pra quem acompanha o canal sabe que eu conheci essa garota aí, né, através de uma pegadinha aqui no canal e que acabou dando muito problema essa pegadinha, acabou não dando muito certo porque ela achou muito ruim, né, ter sido trollada. E aí, mano, deu muita confusão com um primo dela que ela levou lá em casa. Dois primos dela, na verdade, porque ela foi lá em casa, tá ligado? E aí eu sumi de perto dela, né, mano, depois de muito tempo. E aí, mano, eu me afastei, tipo, por causa disso. A gente até tinha conversado no passado de fazer alguma coisa e tal, sabe? Só que acabou que eu fiquei na segunda, né, mano? Fiquei na segunda. Fiquei na segunda. E foi esses dias atrás, eu postei um vídeo falando dela. E aí, mano, ela veio e falou comigo, tá ligado? Ela veio e falou comigo e falou que não tem nada, que tá tudo tranquilo e pediu desculpa por qualquer coisa que tivesse acontecido que tivesse me magoado, né? Porque ela viu que, mano, mesmo ela falando que tava de boa, eu tava, ah, tá bom, ó, que você tá de boa, você tá de boa nada. Ah, eu falei, ah, mano, eu fiquei tranquilo, tá ligado? E aí eu tava conversando com ela, tava conversando com ela e... Acho que as coisas estão bem, hein, rapaziada? As coisas estão bem, dá pra marcar alguma coisa aí, mano, não sei o que dá pra fazer. O problema é que eu sou muito trollador, eu vou querer fazer vídeo pra vocês e já vou... Não posso pensar em encontrar com a menina e já querer fazer graça, né? E já querer trollar, fazer teste, né? Isso aí é um problema. Então tem que ir suave. Tem que ir suave no negócio. Mano, eu tô bem tenso hoje, vou confessar pra vocês, que eu saí de casa, Era que eu liguei a XJ, veio o vizinho e começou a me xingar tudo, mano. O vizinho começou a me xingar de tudo que é nome. Eu não gravo na rua de casa, então a câmera não tava gravando. O cara me xingou tudo, mano, só porque eu liguei a moto, eu não saí nem acelerando. Filha da mãe. Aí eu perguntei pra ele, falei, você mora aqui? Ele falou que não. Eu falei, ah, 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 que invejoso, sei lá, mano, tiozão, tá ligado? Não tinha nem que tá na rua, tava lá batendo perna, pegando coronavírus por aí. Ei, lá. Mas, né, o importante é que eu tô conversando lá com a Morena, mano, E eu tô achando que vou revelar ela pra vocês, hein, mano. O que vocês acham? Vou colocar uma metinha de like aqui. 50 mil likes, eu revelo a Morena Humilde. 50 mil não, 50 mil não, 100 mil. 100 mil likes eu revelo. Eu já revelo de uma vez. Se eu me despegar 100 mil likes, filho, eu já chego lá gravando. Ah, galera, vai gravar. Não sei, bateu 100 mil likes, eu tenho que gravar aqui, tá? Depois, aí volta a treta de novo, mas não. 100 mil likes, rapaziada, eu revelo, hein, mano. Pô, mano. Vixe, tô bravo hoje, hein, mano. Vixe. Que cara, cuzão, mano. Cuzão. Ele não é nem vizinho, mano. O cara não é nem vizinho. Ah, xa. Tudo que eu vou chegar em casa e ele tava lá na esquina ainda, mano. Ele tava na esquina. E ele vir falar bosta. Se ele vir falar bosta, mano, eu vou falar bosta também. Ah, eu vou dar um corde giro no ouvido dele se ele vir falar bosta. Cê é louco, tio? O cara me xingou tudo, mano. Ah, olha aí, filho. Moto quietinha dessa. Se tivesse fazendo isso aqui que eu fiz agora, né, rapaziada? Mas, não, só liguei a moto pra ela esquentar, tio. E sair logo com a moto fria. A moto não chegou nem a 80 graus ainda aqui, ó. Tá ligado? Geralmente a moto tem que chegar aí nos 90, 95. Não passa disso. Nem esquentou totalmente a moto ainda. Liguei nessa aí. O cara me xingou. Aí, o que que eu faço? Aí o Mike vai e faz... Eu faço trollagem com o cara, dou um jeitinho. Sou ruim ainda. Sou ruim e ainda fora... Né? Ah, confusão garantida aí. Né? Confusão garantida. Cê é louco, mano. Cê é mancado, hein, rapaziada. Pra que ser ignorante desse jeito com os outros? Né? Pra quê? Tinha que levar uma alvada. Dá uma alvada de parabéns. Parabéns! Você já fez esse aniversário hoje? Não! Nossa! Foi sem querer. Cê era jurável que era seu aniversário. Olha a barulheira dessa moto. Rapaz, esse negócio aqui tá... Barulho de xijotão. Tá picocando, né, rapaziada? Picocando, xijoteira. Mano, nem lembrava... Nem conheci isso aqui. Lembrava que existisse aqui direito. Tem... Esse espaço aqui? É. Xijotão. Que tal não buscar a morena de xijotão também, né, mano? Sei lá, ou então ir visitar ela. Não sei se buscar, também é uma boa ideia, né, mano? Às vezes buscar... É uma responsabilidade muito grande. Cê tem que saber... Se você busca, cê vai levar pra algum lugar, né? Então, já tem que saber pra onde cê vai levar. Daí vai ter uns que vai comentar. Leva pra sua casa e filma. Ô, meus filhos, eu não faço essas coisas na internet, não. Cê tá confundindo eu. Cê tá confundindo eu com frota. Não vou chamar nenhuma... Ninguém. Nunca em casa e filmar nada. E aí, rapaziada? Mano, que trampo que deu aí pra voltar a conversar com essa menina. Demorou pra caramba. Fiquei cabreiro. Ela que veio falar comigo pra apaziguar as coisas. Se não, também acho que não tinha apaziguado, não, hein, mano? Porque eu ia ficar na mesma cabreiro, né? Ela pediu desculpa. Ela foi muito educada. Foi muito educada mesmo aí, pedindo desculpa pra mim. Então... Resolvi ficar mais tranquilo, né? Resolvi ficar mais tranquilo. Porque... Quando a pessoa vem e pede desculpa assim, rapaziada, É um sinal que a pessoa tem um bom coração E é uma pessoa de bem. Porque a pessoa de mal, ela nunca pede desculpa, né? Ela não se desculpa. Pessoa de mal, ela é rancorosa. Cê dá bobeira, parça. Cê errou, ó. Tá ligado? Ó, vamos dar um cicatinho assim, 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 assim. Deixa o jatão, né, mano? Só o fã. Aí, ó. O ronco da bicha é demais, né? O ronco de sua moto É o ronco. Aí. Mano, ele vai pipocando, né? Vai pipocando. Agora só tem que voltar no grau com ela, certo, né? Eu desaprendi aí totalmente A mandar o grau de XJ Desaprendi completamente E ainda vou trocar de moto Quer dizer, vai ter a moto 9 Porque eu tô com a XJ de moto grande Vai ter a moto 9 Eu vou desaprender a empinar com ela também Vou desaprender a empinar com ela de novo Já não... Já desaprendi, na verdade, né? Já tá desaprendido Então, fi... Pessoa, pegar uma Tiger, mano Como que eu vou empinar com a XJ? Não vou conseguir empinar com a XJ O XJ não vai conseguir empinar O XJ não vai conseguir empinar Nossa Os caras ali até parou pra ver Os caras ali até parou ali Falei pra ver A navezeira logo abaçando Aí Manda esses prédinhos aqui Saudades, hein? De quando eu vinha por aqui, mano Aqui mora bastante gente, hein? Moram bastante gente Já vim buscar Uma menina aí E vim trazer uma vez também Que eu lembro Mas tem história Tem história no bagulho Tem história, moleque Lembrando, gente Quem tá comprando na loja aí É... O correio aos poucos Tá mandando Tá normalizando É... Só que... Mano, tem a quarentena Então pode atrasar, tá? Então... Qualquer compra que você fizer lá no site lá É... Fica tranquilo que vai chegar Né? Mas assim que tiver Tranquilo pra chegar aí na sua casa Uma esticadinha aqui A esticadinha tá gravando aqui Pra não pegar a esticadinha, tá? Bom Por hoje É só Eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E agora eu vou deixar gravando, né rapaziada Porque se aquele cara aparecer Vai dar treita Então tchau Então tchau Legendas por TIAGO ANDERSON